Galo, 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 galo. Gol no clássico é sorriso no rosto garantido durante a semana. E não é pra menos, ainda mais com um golaço desse. Foi um momento único ali, poder fazer o gol no clássico, já queria isso há bastante tempo. Resultado da dedicação diária e claro, da sequência que vem tendo desde que chegou ao galo. Acho que a regularidade é o mais importante de um atleta. Eu sempre procuro estar regular nos jogos, nos treinos também, da forma que eu treino. Então, por isso que eu acho que o Rabelo sempre está lá, tentando a vaguinha dele ali, sempre tentando ajudar a equipe da melhor forma. O gol de Igor Rabelo no clássico foi um belo cartão de visita para Sampaoli, que assistiu o clássico no Mineirão. Agora, o desejo do zagueiro é se adaptar logo ao esquema de jogo do treinador e, quem sabe, balançar as redes mais vezes. Já conversou com a gente, claro, já passou o vídeo, já mostrou como é a forma que ele gosta de jogar. Então, está sendo um trabalho que a gente imaginou mesmo. É um cara que é rígido mesmo, tem, mas vê que é uma pessoa boa, que quer ajudar a gente sempre. Está mostrando o trabalho dele e está todo mundo adquirindo da melhor forma, todo mundo absorvendo o melhor. Esse ano eu já consegui fazer dois gols, fico feliz de poder estar ajudando também na parte ofensiva, o Atlético. Então, espero que em 2020 saia bastante gol ainda para ajudar o Atlético. É isso aí, trabalhar para que venham muitas vitórias. E se a concorrência no time for pelos gols mais bonitos, todo mundo vai sair feliz. Gol mais bonito, gol mais bonito do zagueiro, não tem jeito. Me conta aqui, seu gol foi mais bonito que o do Igor? Lógico, lógico. O que que acontece? O lógico, o Igor acertou com o canhar graças a mim.